Está no ar mais uma edição do Resenha das Gurias, o podcast de futebol feminino de GZH da Rádio Gaúcha. E nós estamos chegando, Carol Freitas, para falar muito de campeonato gaúcho. Nós teremos no sábado o início da segunda fase, agora com a presença da dupla Grenal e também dos times do interior que garantiram classificação na primeira fase, vem muita emoção por aí. A gente teve, então, quatro equipes do interior confirmando suas classificações ao hexagonal, que também vai contar com a participação da dupla Grenal. E hoje o Resenha das Gurias é completamente, exclusivamente dedicado a isso, ao que a gente já viu no campeonato gaúcho e também ao que os times classificados projetam para essa sequência. Então teremos muitas convidadas, não é uma só hoje, né? Hoje é em dose quádrupla. É, isso aí. Não é apenas uma convidada. A gente chamou um time de muita qualidade. Escalamos um time. De reforço, escalamos um time para participar conosco nessa edição que é tão especial. E a edição do Resenha das Gurias, que sempre conta com a parceria de KTO, No The Odds e também Trilegal, porque apoiar o futebol feminino é Trilegal. E o nosso bate-papo agora aqui no Resenha das Gurias é com uma representante do Juventude, que teve a melhor campanha desta primeira fase. E a nossa convidada é a Lari Sanches, meio campista do Ju. Lari, queríamos te ouvir sobre essa campanha do Juventude, o melhor aproveitamento. Como foi para ti participar dessa primeira fase? Boa noite. A campanha tem sido muito boa. A gente começou da melhor forma, conseguindo vitórias em todos os jogos para ganhar confiança. e tem sido tudo muito bom. Aí a gente pega a confiança para começar a segunda fase bem agora. Lari, atualmente o Ju é o bicampeão do interior, conquistou a vaga nessa temporada para a Série A1 do Campeonato Brasileiro. O que dá para esperar? O torcedor pode sonhar com algo a mais para esse gauchão, além de um possível título do interior? Com certeza, a gente está trabalhando para isso. E eu acho que o objetivo principal nosso é a gente chegar na final do gauchão. E assim como a gente conquistou o acesso e terminar o ano muito bem, talvez até sendo campeã. Lari, até aproveitando, você teve um grande destaque no Campeonato Gaúcho, um dos gols mais bonitos que, para quem quiser, está lá em esporte GZ. Eu votei no gol dela, você não votou agora. Em esporte GZH, mais belíssimos gols. Está sendo muito elogiada, inclusive pela nossa editoria de esportes aqui de GZH, Lari. Mas até queria te ouvir mais sobre isso, né? Sobre essa fase artilheira, teve gol tabelando, teve gol de fora da área. Como é que foi viver também essa fase, marcando muitos gols pelo Juventude? Ó, Valéria, primeiro que tu poderia ter votado lá no Campeonato Brasileiro, não votou. Estou aceitando essa corneta. Mas está sendo uma fase muito boa na minha carreira, talvez até uma das melhores. E tudo que eu tenho conquistado esse ano na minha carreira, tanto por Juventude, quanto para mim mesmo, está sendo tudo muito bom. E graças a Deus está dando tudo certo, conseguindo ajudar a equipe, conseguindo me desplacar. Lari, tu tem três gols no Brasileirão e cinco no Gauchão. É a tua primeira temporada, assim, como... Do Juto é artilheira. Mas na tua carreira é a primeira temporada de artilheira? É a primeira, que eu quase nunca estou perto do gol, mas nesse modelo de jogo do Luciano eu estou um pouco mais perto. Normalmente eu não faço tanto gol, igual está sendo esse ano. Lari, até você já comentou, né, sobre essa questão do título do Gauchão. Daqui a pouco para fechar esse ano que foi tão importante na história do Juventude. Mas para ti que hoje está vestindo essa camisa do clube, qual é o peso de poder conquistar um título do Campeonato Gaúcho? O Ju, há muito tempo vem com esse projeto muito consolidado. Daqui a pouco de vencer esse título, até mesmo sobre a dupla Grenal. A camisa do Juventude, ela é muito pesada, muito grande e respeitada. E eu acho que a gente quer trazer isso daí para o feminino também. Não só como está no masculino, que agora subiu para a Série A, está brigando. A gente quer fazer isso, quer fazer uma história no Gauchão. Igual o masculino está fazendo, a gente quer fazer no Gauchão. Assim como a gente também fez no Brasileira, né, com o acerto. Lari, a gente falou ali do teu gol e eu queria te perguntar, se os gols que tu fez no Gauchão contra o Flamengo e contra o Futebol com Vida, qual tu acha o mais bonito? A gente falou um pouquinho sobre isso nos bastidores, mas para a galera também ouvir. E qual que é o mais bonito da tua carreira? Se é algum desses dois ou se teve algum outro já? Com certeza o mais bonito é o de Cavadinha, né? Mas entre os dois, o mais importante é contra o Flamengo, que a gente estava empatando com ela, se eu não me engano, foi aos 89, ali no finalzinho do segundo tempo, que eu consegui fazer o gol e ajudar o time a sair com a vitória. Mas da carreira inteira, então, o de Cavadinha é o mais bonito, top 1? Ah, com certeza, né, Carol? Quase nunca faço gol pela posição que eu jogo. Muito bem, ó, já temos esse gol eleito. Mas, Lari, até para te ouvir também, porque você também já passou pelo Grêmio, a gente fala muito, né, sobre essa questão da segunda fase, quando a dupla Grenal entra em campo, e justamente por já estar do outro lado, você acha que o Juventude, nesse ano, por tudo que já fez até o momento, tem, assim, condições de bater de frente com a dupla Grenal nessa segunda fase? Ah, com toda certeza, a gente vem trabalhando o ano inteiro para isso, e assim como a gente bateu de frente contra times muito qualificados na Série A2, a gente está trabalhando para bater de frente mesmo com o Grêmio, com o Inter e contra quem vier. E, Lari, tu é uma atleta que já disputou o estadual de Santa Catarina, já disputou o catarinense, está disputando o teu segundo gauchão. Quais são as diferenças que tu percebe, assim? A gente sabe que ainda está longe do ideal, mas tem algumas diferenças que tu consegue notar entre um e outro? Na época que eu jogava catarinense, não tinha tantos times quanto tem agora no campeonato catarinense, então, uma diferença para mim, quando eu participei do gauchão com o Grêmio, era essa que tinha a primeira, a segunda fase, e era um campeonato mais longo. Eu acho que a grande diferença é essa, hoje, o campeonato catarinense mudou o formato, tem mais times, mas a grande diferença, quando eu cheguei, que o campeonato gaúcho investe mais, assim, no feminino, porque mais times no campeonato. E para a gente também falar um pouquinho, Lari, dessa segunda fase, agora, né, tem um novo campeonato começando, dá para se dizer assim, o que vocês esperam também desse confronto contra o Brasil de Farroupilha já no sábado? Assim como foi o jogo da primeira fase, eu acho que vai ser um jogo bem pegado, porque o time delas é um time bem guerreiro, eu acho que no jogo passado elas não pararam de lutar nenhum segundo, e eu acho que vai ser um bom jogo, e eu acho que vai ser bem pegado, vai ser definido no detalhe. Lari, para a gente ir encaminhando aqui o encerramento, eu fiz essa pergunta para todas as atletas e vou fazer para ti também. A gente fala muito sobre sonhos no futebol. Tu é uma atleta jovem ainda, tem 22 anos, mas o que que tu sonha para a tua carreira, assim, o que que o futebol ainda enche os teus olhos? Ah, eu acho que como todo atleta, eu acho que é colocar o time que você está no topo, conquistar muitos títulos, porque é o que traz a nossa felicidade, né, e a gente está levantando um proféu, chegando numa final, conseguindo um acesso, então eu acho que o meu grande sonho é conquistar muitos acessos, muitos títulos ainda, e, consequentemente, ter um destaque individual também, tanto no coletivo do time, tanto quanto individual. Tem alguma meta de gols para essa segunda fase, até o final do campeonato, ou só esses que foram feitos estão bons? Ó, a minha meta é que você vote no meu gol. Então tá, o desafio tá feito, hein, eu quero ver a segunda fase. Mas, enfim, eu quero continuar marcando, vou dar o meu melhor para continuar marcando, e, né, nunca se sabe, vai como consigo ser artilheira, né? Lari, muito, muito obrigada, viu? Pode deixar que eu vou votar no teu próximo gol, tá? Nós só estamos acertadas aqui, vai ter o meu voto sim. Quero só ver. Está feito o desafio aqui, mas para te agradecer muito por essa participação com a gente, com essa resenha aqui, todo sucesso para você na sua carreira, e também agora com o Juventude, nessa nova etapa do Campeonato Gaúcho. E só para deixar registrado aqui que foi muito negociada essa entrevista. Tivemos que suar muito, porque a Lari odeia dar entrevista, mas... Então fica aqui o reconhecimento ou a resenha das gurias. Eu estou suando agora, cara. Eu que estou suando. Obrigada, Lari. Boa sorte, sucesso aí nessa segunda fase. Que tu faça mais gols bonitos. Eu votei no teu, vou continuar votando, e agora vai ter o voto da Valéria também prometido, hein? Obrigada, Carol Freitas. Agora vou ter que fazer um para a Valéria votar, né? Muito obrigada, Lari. Até mais. Obrigada. E antes da nossa próxima convidada, que a Carol Freitas vai anunciar na sequência, eu preciso deixar dois recados aqui, começando por KTO.com. Todo jogo é igual? Está maluco, né? Na KTO, cada jogo é único. Tem ganho antecipado para times que abrem dois gols de diferença, odão para palpitar com mais emoção e muitas outras vantagens para você jogar junto e com responsa. O lance do jogo é ser imprevisível, por isso, acesse KTO.com e aproveite site para maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade, além de trilegal, porque apoiar o futebol feminino é trilegal, Carol Freitas. E agora, então, vamos ouvir, vamos sair do meio de campo e vamos para a defesa. Vamos ouvir a goleira Gabi Becker, do Futebol com Vida, que foi um dos destaques aí dessa primeira fase. Defendeu três pênaltis, se eu não estou enganada, né, Gabi? Perdeu um, foram quatro. Infelizmente, no rebote, dois deles foram convertidos, mas no total foram quatro. E até aproveitando, Gabi, eu acho que uma das frases que a gente mais ouviu também foi de que está lá a Gabi Becker para fazer a defesa. E eu acho que a primeira pergunta que sempre vem à cabeça é tu sempre foi goleira? Para a gente entender e conhecer um pouquinho mais também da tua história. Então, eu comecei muito tarde no futebol. Inclusive, é um arrependimento, assim. Eu comecei com 15 anos. E até os 15 anos, eu jogava no colégio como volante. Oh! Aquela, volante de futebol. E a partir dos 15, a Duda me deu a oportunidade de jogar no gol. E daí, nunca mais saí. Vi que tinha potencial. Ela começou a me dar mais oportunidades. quando eu vi, já estava no Inter e já fui crescendo dentro da carreira e não saí mais. E, Gabi, como é que foi que tu chegou no futebol com vida? Ano passado, tu já disputou o gauchão pelo Cruzeirinho, pelas gurias estreladas. Mas como é que foi que surgiu esse convite do futebol com vida para tu continuar disputando o estadual? Como é que tu chegou ali nesse time? Então, como tu disse, eu estava no Cruzeirinho. Esse ano também estava com ele. Várias gurias mantiveram o contrato com o Cruzeirinho. Mas, em função da infiente, o departamento de futebol deles decidiu fechar o feminino. E daí, a gente, como eu estava treinando no Super Perkins, teve a oportunidade de fazer uma fecha ali no futebol com vida. E o Sandro gostou do nosso trabalho e chamou as gurias. Gabi, a gente está falando do futebol com vida, que é um time que avançou agora nessa segunda participação do Campeonato Gaúcho, avançou para essa segunda fase. Qual foi o peso dessa classificação para vocês e o quanto que isso também motiva, já que essa segunda etapa é um pouco mais complicada, porque tem a participação da dupla Grenal. Mas qual foi o peso também dessa classificação? Eu acho que o futebol com vida passou por muitas dificuldades nessa primeira fase, principalmente as atletas. Então, foi uma conquista muito importante para a gente depender de muita união do grupo, muita gala, muita dedicação das gurias, principalmente durante a semana, quando a gente não tinha como ir treinar. Então, dependia de muita vontade dos fins de semana, significa muito para a gente e para o clube também, especialmente por ser a primeira vez que o clube consegue alcançar esse resultado. E em relação à segunda fase, a gente está muito motivados e muito interessadas em continuar fazendo uma boa campanha e quem sabe aí dificultar e surpreender a dupla Grenal, né? Vamos fazer o que der. E, Gabi, a gente sabe que os times do interior entram muito focados também na vaga que o gaúchão feminino possibilita para a Série A3 do Brasileirão. Então, como a dupla Grenal já está e o Juventude também classificados para a Série A1, temos ali três times de seis lutando por essa vaguinha. Como você vê também o Futebol com Vida disputando isso? Vocês falam a respeito dessa possibilidade de disputar uma competição nacional na próxima temporada. Como fica esse sonho também da equipe conquistar a participação pela primeira vez para uma competição nacional com o Futebol com Vida? Desde o início, quando a gente começou esse projeto no Futebol com Vida, a gente sempre soube da dificuldade do campeonato e sempre soube do nosso potencial para atingir a nossa meta. Como a nossa primeira meta era passar de fase, obviamente, a gente agora está com um pensamento além e criando muito essa classificação. Ao mesmo tempo, a gente sabe que o clube está com um planejamento muito legal para o ano que vem. Então, a gente quer tentar ao máximo essa vaga para a gente conseguir crescendo dentro do clube e dentro do futebol feminino. Gabi, acho que essa é a história que tu comentou das dificuldades das atletas treinarem e, no final das contas, são histórias muito semelhantes com as outras equipes que a gente acompanhou dessa primeira fase do Campeonato Gaúcho. Você falou muito de ter essa vontade para ir treinar, de enfrentar diversas dificuldades, mas queria te ouvir mais sobre isso. o quanto que o futebol é importante na vida de vocês, o futebol feminino é importante na vida de vocês, para que vocês vençam tudo isso, não desistam, sigam tentando. E a gente vê esse feito que é tão importante do futebol com vida avançando para essa segunda fase. Então, o que é isso que é tão motivador que faz mesmo diante de tantas dificuldades, você, assim como as outras atletas, não desistirem do futebol feminino? Eu acho que quando a gente fala no futebol feminino, tanto no Gauchão quanto em qualquer outro campeonato estadual, a gente vê como uma oportunidade de crescer como atletas. Então, muitas vezes, por mais que a gente saiba que a gente não vai conseguir atingir metas concretas dentro do clube ou atingindo uma classificação, uma classificação para o brasileiro, a gente sempre dar o nosso melhor para conseguir atingir o nosso sonho. O nosso sonho de viver no futebol e crescer dentro da mobilidade, fazer parte dessa evolução. Então, por mais que todas nós tenhamos alguma atividade extra, seja trabalho, seja estudo, seja os dois, a gente está sempre em busca do nosso sonho, porque, afinal, o sonho está aí para a gente ir atrás dele. Então, a gente usa muito como motivação. Gabi, eu imagino que seja tudo a resposta dessa pergunta que eu vou te fazer, mas eu vou fazer mesmo assim para tu nos ajudar a entender, né? Tu é uma atleta que já disputou o gauchão com a camisa do Inter, que é um dos times mais fortes que a gente tem no cenário nacional, agora do futebol feminino, e agora tu está disputando pelo futebol com vida, como a gente já falou, que é um time que as atletas não são profissionais, então vocês não vivem do futebol. Mas eu queria te perguntar quais são as diferenças que tu percebe da época em que tu estava no Inter e o clube é profissional para agora estar no futebol com vida e tendo que lidar também com essas dificuldades, assim, as diferenças. Bom, começando pela parte de não conseguir treinar, né? A gente no Inter, a gente tinha uma rotina muito rigorosa de treinos, então a gente treinava todos os dias e obviamente tinha todo esse desgaste físico e emocional de estar nessa função, mas eu ao mesmo tempo percebo que não treinar todos os dias dificulta muito mais o processo, então a gente tem buscado cada vez mais dentro do clube alinhar os horários que as atletas têm disponíveis para a gente conseguir treinar cada vez mais, acho que a principal diferença é essa, fora que o incentivo financeiro ele sempre nos ajuda, né? Nos ajuda a ter menos preocupações diárias, então não ter que me preocupar em trabalhar e em estudar. Por exemplo, eu faço dois estágios, faço mais estudos na URG e ainda o tempo que sobra eu tenho que me preocupar em treinar, manter o condicionamento e enfim. Então, ter todo esse auxílio do clube por trás, profissionalizando os atletas faz uma total diferença para o nosso rendimento dentro de campo e enfim, isso que mais diferencia um do outro. E já que a gente está falando, né, de reencontros com o Inter, né, de histórias do Inter, a primeira partida dessa segunda fase é justamente contra as gurias coloradas, como que vocês estão se preparando para esse jogo e esse peso também especial para ti de enfrentar o internacional? Eu acho que desde que eu saí do Inter foi uma meta minha pessoal enfrentar eles e mostrar o potencial que eu tinha e que não foi aproveitado, né, eu acho que não tem como dizer que não, que eu me sinto um pouco de mágoa, então isso me motiva muito como pessoa, mas as gurias do clube sempre tiveram um desejo muito grande de chegar a essa vitrine que é jogar com um clube da dupla, né, então a gente vai buscar treinar agora nos próximos dias para conseguir o melhor resultado possível. Gabi, para a gente encerrar aqui, tu falou um pouquinho da tua rotina que é um tanto quanto cheia de compromissos ali, né, e tem também o futebol, e aí eu queria te perguntar quais são os teus sonhos ainda com esse esporte, com o futebol, o que que tu ainda pensa em fazer com o esporte? Eu sou uma guria que sempre tenta conciliar o plano A e o plano B, então a minha primeira meta é sempre ser atleta, é aproveitar o valento que eu tenho e todo o esforço que eu dedico aos treinamentos para ser atleta, para jogar futebol, que é o que eu amo, mas ao mesmo tempo eu não posso esquecer que ser atleta não é uma carreira vitalícia, então foi sempre uma coisa que me foi muito incentivada de manter os estudos, então continuo sempre na preparação de goleiros em alguns lugares aí que estão me ajudando a entender os diferentes papéis que a gente tem dentro do clube, então está me fazendo crescer também como atleta, então por mais que a gente queira ser atleta a gente também sempre pensa na segunda opção. Gabi Becker, goleira do Futebol Convida, muito obrigada pela participação conosco por ter esse tempinho também para falar com a gente aqui no meio da rotina cheia de coisas, tá? Numa rotina que é bastante desgastante, mas acima de tudo para parabenizar também Gabi, porque a gente tem ouvido histórias e a de vocês é mais uma de superação, então parabéns por não ter desistido também desse sonho e muito sucesso para você e também para o Futebol Convida nessa sequência do Campeonato Gaúcho. E também de amor ao futebol, que faz com que a Gabi e muitas meninas continuem a pesar dos pesares e das coisas que aparecem no caminho, então ficamos na torcida, Gabi, para que tenhas mais sucesso ainda. Muito obrigada, Gurias, obrigada pela oportunidade de estar falando e enfim, é isso, espero que o futebol feminino continue crescendo e que cada vez mais atletas tenham espaço para ter a sua voz também, para ter a sua história contada. E nós vamos seguir o nosso giro aqui pelo Campeonato Gaúcho, agora falando de Brasil de Farroupilha e a nossa convidada é a atacante Andressa, que já brilhou muito, marcou muitos gols e Andressa queria te ouvir também um pouco mais sobre essa classificação do Brasil que está na segunda fase do Gauchão. Tudo bem, boa noite, então, nós conseguimos a classificação e muito trabalho, claro, agora, é claro, o acesso, né, para conseguir jogar a série 3 no ano que vem, mas a gente está treinando bastante também para, agora já para o primeiro confronto, para o jogo que foi lançado. E Andressa, como é que tu avalia também a tua participação individual nessa primeira fase do Brasil, né, tu foi uma das artilheiras, fez 4 gols, deu 4 assistências em 6 jogos, como é que foi para ti, assim, essa etapa inicial com o Brasil e também um novo clube, né? Sim, sim, então, o Brasil, ele, estava as portas abertas, estão super bem, acho que, foi muito, eu estava me sentindo muito perdida, acho que foi um lugar que eu me encontrei e tive a oportunidade de poder mostrar o meu jogo, então, estou me sentindo muito bem, por isso, que está indo para mim. A gente já falou um pouquinho dessa classificação, mas agora começa um novo campeonato dentro do gauchão, como é que vocês estão se preparando também para esse primeiro jogo contra o Juventude? Sim, agora é totalmente outro campeonato, nós estamos se preparando, reforçando o elenco também, sabemos a importância desse primeiro jogo para nós e sabemos dos próximos jogos também que são mais importantes para nós, né? E como é que vocês trabalham, Andressa, com objetivos para o gauchão, né? Tu falou ali um pouquinho sobre essa vaga para a Série A3, o Brasil é um time que já disputou a Série A3, já disputou a Série A2, ainda quando o gauchão dava a vaga direta para a Série A2, quando não existia a Série A3, mas como é que vocês trabalham com esse objetivo, como que é o discurso ali para conquistar essa vaga, reconquistar essa vaga? Nossa, ali quando começou o gauchão, nós tivemos pouco tempo de trabalho também com o elenco ali, né? Então, acho que a gente está tendo uma crescente dentro do gauchão mesmo. E claro, o nosso objetivo é ter a vaga no que vem para a Série A3 e o discurso é muito de cada jogo a gente conseguir fazer bons jogos, né? Claro. E agora, claro, entrando a dupla Grenal também, bons jogos contra, bom jogo contra o Juventude, que a gente fez uma boa partida, mas teve muitos erros e bons acertos também, que querendo ou não é a nossa disputa. para a gente fechar, Andressinha, o quanto que iria significar se o Brasil de Farroupilha conseguisse um título do Campeonato Gaúcho? Qual é o peso dessa competição para vocês? Então, claro, que nem eu falei ali primeiro, para nós, é conseguir a vaga na Série A3, que é um dos nossos objetivos. O início do gauchão era conseguir classificar, conseguimos o nosso primeiro objetivo e agora é isso. e claro, depois almejar algo maior ali que dentro do gauchão seria um título e seria muito importante, eu acho que o Brasil, eu tenho certeza que ele merece isso, não desse ano, mas de uma longa história que vem sendo traçada ao longo de anos, dando oportunidade para as meninas e sabendo do trabalho que a gente faz lá e agora eu, estando inserida lá, conhecendo quem está por trás, quem trabalha, eu vejo que o Brasil merece muito esse título, essa vaga na Série A3 e tomara que eu consiga ajudar o máximo ela e a gente conseguir tudo isso e vou ficar muito feliz por isso. Andressa, te agradecer muito, te desejar muito mais sorte, muito mais gols, muito mais assistências nessa segunda fase do gauchão, também na tua carreira, a gente torce muito para o teu sucesso, para o sucesso do Brasil, que é muito importante no cenário do nosso futebol feminino gaúcho aqui, então estamos na torcida, conte também com o resenha das gurias que as portas estão a ver. A gente vai voltar muito a conversar ainda ao longo desse gauchão, Andressa. Obrigada, Zé. Obrigada, valeu gurias, por ter um convite, tá? Bom, e para encerrar agora, teremos uma representante do quarto time, o último que conquistou a sua vaga, a segunda fase, a Kellen, atacante do Elite, para conversar um pouquinho com a gente sobre como foi essa classificação, como foi essa campanha na primeira fase do gauchão feminino? Deixa eu te contar que, na verdade, está sendo um ano bem ativo para a gente, do Elite. Nós estamos sendo resilientes no campeonato. Até na primeira semana, antes de iniciarmos a primeira partida, nós estávamos de oito atletas, né? Nós temos nove meninas que não conseguimos se inscrever para ajudar e nós estávamos sem meninas para iniciar a competição. Então, já começou a dificuldade aí, tanto que a minha treinadora teve que correr atrás para a gente conseguir algumas meninas sub-17 no time para a gente conseguir a competição, né? E assim foi os jogos, né? Tanto que a gente está indo dos jogos com doze atletas, treze, entre uma dessas com uma goleira sub-17 que a gente precisa fardar para jogar com um ano sendo um ano bem difícil para a gente. Mas a gente está sendo resiliente, batalhando, se esforçando, né? E por isso, a gente, apesar de toda a dificuldade, a gente conseguiu se classificar para a segunda fase. E é um momento que a gente está vivendo bem difícil como atletas porque a gente sente a dificuldade de não ter mais meninas e também de ter meninas do nosso time ali e não poder colocar ela para jogar. A gente não sabe se algo aconteceu, o clube, o que foi, mas esse ano está sendo bem difícil para a gente, tá? Então, a gente precisa ter uma força muito maior. Foi bem difícil para a gente, chegou um momento que a gente falou, será que a gente realmente dá sequência para o campeonato? A gente esforça sim para passar para a segunda fase porque já é difícil para um time do interior. A gente não treina, que não consegue treinar, não consegue reunir as meninas. A gente trabalha de segunda a segunda, tem que pedir voga, isso trabalha mais no meio da semana. esse ano a gente está viajando para chegar duas da tarde no grupo para jogar um debate muito maior fisicamente para a gente, sabe? Mas eu falo muito para as gurias, a gente também tem que buscar assinar algo a mais para as meninas que elas não resistam, né? é muito assim da gente realmente amar o futebol, porque se não fosse isso, a gente obedece a competição e a gente que vive, né? O pastor que a gente conhece, porque não é só colocar o time ou que filma ou que a torcida vê, mas tem o time e também nos deixa triste, mas não veio encarar, né? Se esforçar, dar um passo melhor. Temos passar para a segunda fase, né? Apesar de toda a dificuldade, nós vamos seguir, independente da a gente não conseguir escrever na competição, a gente vai seguir com o que a gente tem, que batalhou aqui, e com a certeza de que a gente não conseguiu treinar, a gente tem um tipo interior, mas a gente não tem desistido, os nossos sonhos, as pessoas tá triste, porque tem muitas meninas ali que sonham, né? E contando de um jogo, e uma colega minha, meu nome é Sair Estranho, falou que Helen, eu só queria ter a minha aula para marcar a minha história, para ter algo registrado na minha história, porque eu já tenho uma idade, né? Então, não sei se isso vai acontecer, mas a gente já tá fazendo história, né? É ser resiliente, ser mulher, estar pelo esporte, usar da dificuldade, né? A gente não vai ser diferente, nós vamos continuar lutando, batalhando, independente do resultado, e eu já quero dizer para as gurias do time, que elas já são vitoriosas, já são prestadoras, e muito obrigado por não ter desistido, porque a gente e nós vamos seguir a segunda fase da mesma maneira, sendo resiliente, dando o nosso melhor, independente do resultado que vai ser, e do que a gente mais ama fazer, que é jogar o futebol. A gente teve alguns probleminhas técnicos no que a Kelly estava respondendo, mas é um relato extremamente importante, Kelly, deu muito para entender a ideia da superação que vocês tiveram nessa primeira fase do campeonato gaúcho, para garantir essa classificação do time, e queria te ouvir também sobre o que tu espera nessa segunda fase, porque o confronto de estreia já vai ser contra o Grêmio, a dupla Grenal já entra nessa segunda fase, está há algum tempo sem jogar, acho que é possível conseguir alguma vantagem em relação ao Grêmio nessa primeira partida? A gente sabe que jogar contra a dupla Grenal é sempre difícil, né? É um time profissional, e nós não somos profissionais, deixamos bem claro, mesmo a gente estar jogando uma competição, mas a gente tem a questão de estar jogando em casa, o apoio da nossa torcida também, que é muito importante, da nossa família, e jogo é um jogo, independente de quem a gente vai enfrentar, o que eu sempre falo para as minhas, pode ter a melhor jogadora do trato, só ganha o time que esforça mais, o time que batalha mais, que vai até o time quando desiste da jogada, e é o que a gente vai fazer com o Grêmio, se a gente vai dar o nosso melhor, e no final a gente tem o resultado. E Kellen, tu falou um pouquinho antes sobre sonhos, eu queria te perguntar quais são os teus no futebol, eu sei que tu voltou de uma lesão, mas o que tu ainda pensa, o que tu ainda deseja? Sobre futebol, basicamente temos sonhos, eu fico emocionada só de quando te perguntar isso, é o sonho de eu hoje ainda poder jogar futebol, apesar de as minhas dificuldades pessoais, ainda poder estar jogando, estar em campo, estar com as meninas, tem meninas ali que eu já estou a mais fechando junto, e o meu maior sonho é poder ter uma vitória com as pessoas que eu gosto, poder levar futebol, que mais meninas se espelhem na gente, não só em mim, mas também, acho que o sonho de toda jogadora é poder ser referência para alguém, algo foi bem importante do meu passado, que o menino veio para tirar foto, mandou um depois um depoimento dele, então, isso é importante para a vida da gente, acho que o meu sonho como jogadora é principalmente levar o esporte futebol para que as pessoas vejam a mulher no esporte, como é importante, como a gente precisa ser valorizado. Ellen, para a gente ir encaminhando aqui o encerramento, eu queria te perguntar sobre objetivos do Elite para o Gauchão, tu falou um pouco sobre as dificuldades que vocês vêm enfrentando desde o início para contar com mais atletas para regularizar as meninas no BID e ter um elenco com mais opções mesmo, até para vocês poderem descansar mesmo durante os jogos, porque a gente sabe que são cinco substituições, mas se não tem cinco atletas para substituir, acaba que o preparo físico ele vai sobrecarregando, mas eu queria te perguntar quais objetivos vocês ainda têm apesar dessas dificuldades, muitas coisas, a respeito da competição para essa sequência, se vocês ainda acreditam que é possível sonhar com uma vaga de repente para a Série A3, o que vocês trabalham para essa sequência? É essa a nossa busca, né? A gente não vai desistir, nós sabemos como é a dificuldade de ganhar da dupla glenal, né? mas a gente tem possibilidades, a gente tem capacidade para isso, temos atletas também com muita qualidade, como eu falei, a gente é um time resiliente, né? A gente está bem desde os primeiros anos da gente na produção, e nós vamos em busca assim da vaga, nós temos capacidade, eu tenho certeza que nós vamos escolher grandes suprimentos Kellen, muito, muito obrigada mesmo pela tua participação, acima de tudo pelo teu relato, a gente acompanha diversas histórias e também sabe das dificuldades das equipes do interior e mesmo assim vocês superam tudo isso, demonstrando isso dentro de campo, avançando também, e o Elite que é uma equipe tão tradicional no futebol feminino aqui do Rio Grande do Sul, então toda sorte a você, toda sorte ao Elite que vocês consigam seguir se superando também porque a história de vocês é espelho para muitas meninas, muito obrigada. Certo, muito obrigada, gurias. Depois desse grande giro com muitas personagens do Campeonato Gaúcho, agora as emoções ficarão por conta desta primeira rodada, tem a volta da dupla Grenal aos gramados, o Grêmio fazendo a sua estreia fora de casa contra o Elite em Juí, o Inter que vai receber o futebol com vida, nas Castanheiras também teremos Brasil de Farroupil e Juventude, atenção, todos os jogos no sábado às três horas da tarde, vem muita coisa pela frente, Carol Freitas. Isso aí, final de semana de eleições, então por conta disso os jogos não vão ser no domingo, e aí a gente vai ter nessa segunda fase aqui seis times disputando quatro vagas, os quatro primeiros naquele formatinho que a gente já conhece, né? Os quatro primeiros avançam às semifinais, o primeiro pega o quarto, o segundo pega o terceiro e daí volta, e aí sim conheceremos os finalistas do Gauchão Feminino desta temporada. Para a gente fechar, anote aí na sua agenda porque nós temos a definição também do primeiro clássico Grenal do Gauchão no dia 20 de outubro, um domingo, partida marcada com o mando das Gurias Coloradas no Sesc, então Gurias Coloradas contra Gurias Gremistas, partida que será válida pela terceira rodada. Então é só o começo dessa segunda fase, é um novo começo para o Campeonato Gaúcho, um novo campeonato dentro do torneio nacional e tem muita coisa que vai vir por aí, muitas emoções e claro que a gente vai contar tudo aqui no Resenha das Gurias. Vamos que é Asgu! E aí e aí e aí e aí e aí e aí